Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo veremos uma aplicação das diferenciais. Como podemos utilizar uma diferencial para aproximar, determinar o valor aproximado da variação da variável dependente? Nesse caso, estamos utilizando uma variável que retrate, represente a receita de produção de uma empresa que produz dois pentes em duas quantidades, x e y. A ideia das diferenciais é exatamente aproximar a variação do valor da variável dependente, dado uma variação das variáveis independentes. Nesse caso, a variável dependente é R e as independentes x e y. Podemos representar a diferencial de R igual à derivada parcial de R em relação a x vezes a variação de x mais a derivada parcial de R em relação a y vezes a variação de y. Até aqui, nós não preocupamos com o valor de dx e dy. Nós trabalhamos com expressões em que os valores dx e dy não eram atribuídos. Neste caso, como nós estamos buscando determinar uma mudança aproximada e temos os valores de x no ponto inicial e no ponto final, devemos, então, calcular dx e dy. A variação de dx será o valor de x final menos o valor de x inicial. Nesse caso, pelo enunciado, perceba que a produção aumentou de 200 para 206 unidades de x. Então, eu tenho que a quantidade final é 206 e o que era, então, até então produzido eram 200 unidades. Então, temos que a empresa aumentou a quantidade produzida em 6 unidades. Já a variação de y será igual a y final menos y inicial, que será igual ao valor de x. Então, y diminuiu de 64 para 60. Então, antes produzia 64 e passou-se a produzir 60. Então, o valor final agora é 60 menos a quantidade inicial, menos 4. Então, a empresa diminuiu a produção de y em 4 unidades e aumentou a produção de x em 6 unidades. Sabendo disso, nós vamos agora calcular a derivada de r em relação a x e, posteriormente, a derivada de r em relação a y. Derivada em relação a x teremos. E a derivada de r em relação a x teremos. E a derivada de r em relação a y será igual a aqui simplificado. Agora que encontramos as derivadas parciais, nós vamos escrever a diferencial. A diferencial de r será igual a menos 1 sobre 2x. Essa é a forma que viemos trabalhando com diferenciais até o momento. Esses eram os resultados que nós encontrávamos. Mas, no momento, nós temos o valor x igual a 200 e y igual a 64. Por que esses valores? são os valores iniciais, 264. E nós temos que dx é igual a 6 e dy é igual a menos 4. Essa notação indica que nós desejamos avaliar a diferencial de r, ou seja, desejamos aproximar uma variação em r com estes valores em específico. Os valores que você sempre deve utilizar para x e y são os valores iniciais. Assim, devemos substituir esses valores x e y nas respectivas derivadas, assim como os respectivos valores das diferenciais de x e y. Temos, então, que a variação aproximada de r será dada por... dx, a variação de x, é igual a 6. O valor de y é 64, menos 1 quarto, vezes o valor de x, mais 240, vezes a variação de y, que nós vimos que é menos 4. ao resolver essa operação, você encontrará que a variação do valor de r é igual a 1.690. Esse resultado indica que, quando a empresa está produzindo x igual a 200 e y igual a 64, e ela muda essas quantidades produzidas agora para x igual a 204 e y igual a 60, haverá uma modificação da receita. Como o sinal da variação de r é positivo, nós temos que a receita variará positivamente, ou seja, aumentará. Enquanto em 1690. Então, essa é uma forma que podemos utilizar as diferenciais para, então, aproximar a variação ou em qualquer outra variável dependente. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.